Olha, esse homem tem 55 anos, ele chegou ali no supermercado aqui do centro da cidade de Catalão, ele chegou lá no supermercado com uma sacola, ele chegou lá, viu as carnes, viu que tava tudo beleza, ele pensou assim, ah, vamos fazer um churrasco hoje. Ele chegou, pegou a sacola, colocou vários tipos de carne ali na sacola, escolheu a que ele queria e beleza. Só que o que ele não sabia, que alguns funcionários já estavam atentos ali a isso, perceberam uma movimentação estranha, esse homem chegou na moto dele, ó, deu o pé. Só que, olha só, na hora que ele foi fugir, uma das sacolas arrebentou e aí os funcionários chegaram lá, pegaram e olharam aí. Esse aqui a gente não vendeu não, uma coisa estranha, eles pegaram lá, puxaram lá as câmeras de segurança e viram que esse homem, na verdade, tava roubando essas carnes lá no supermercado. Foi aí que os funcionários chamaram a polícia, que olhou ali as imagens das câmeras de monitoramento, eles conseguiram anotar a placa desse sujeito e aí ele acabou sendo abordado na Vila Maria, aqui na cidade de Catalão e foi preso, viu, foi preso em flagrante. Aí, tem de tudo, né, já viu mão de macaco, pega de tudo. Só que aqui em Catalão já é a segunda vez nesse ano que acontece, tem mão de macaco que rouba carne, viu. Uma situação um tanto quanto complicada, né.